Quando se pensa em furto de caminhão, geralmente imagina-se a subtração da carga. No entanto, na última quinta-feira, dia 18, um incidente incomum ocorreu no bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura. Um caminhão Ford Cargo 1722, utilizado para o transporte de leite, foi furtado enquanto estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis. O veículo de cor branca e placas NDX 9734 desapareceu sem deixar rastros. O furto chamou a atenção da comunidade, que aguarda ansiosamente por informações a respeito do paradeiro do caminhão. As autoridades investigam o caso e pedem a colaboração da comunidade. Imagens de câmeras de segurança captaram o ocorrido. Um outro caminhão, dessa vez um prancha, vai até o lugar, levanta o caminhão e o leva embora. É importante ressaltar que, além dos prejuízos financeiros para o proprietário, esse tipo de ocorrência afeta a segurança e tranquilidade dos munícipes. A polícia está trabalhando para identificar os responsáveis e recuperar o veículo. Qualquer informação relevante pode ser repassada através do telefone 190 da Polícia Militar ou pelo 3442 1411 da Polícia Civil. A polícia está trabalhando para identificar os responsáveis e recuperar o veículo 1912 da Polícia Militar